E aí, Danizinha, tudo bem? Mar, você vai usar a Kelly Elite? É, mais ou menos. Agora não. Bem mais pra frente. É, tá bom. Agora não tem nem como, mano. É muito difícil. Eu vou tentar completar o passe e quando eu completar o passe eu ver se consigo liberar ela, entendeu? Sem ter que fazer aquelas missões, porque as missões são muito complicadas. Realmente. Ih, caraca, mano. Achei uma Kai 98, velho. F*** lá, bicicleta. Eita. O que é isso? Isso é atendoso, mano. Peraí, deixa eu escolar o barro aí. Errou! 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 Barro, tiro nesse cara aqui, ó. Ele vai cair, ele vai cair. Olha lá, ó. Pera, mano. Ele tá onde? Eu não sei onde o cara tá. Comeu ele pra trás. O PSS, ele ficou tomando o dano ainda. Cuidado que ele pode estar aqui. Calma, coração. Tá de azul pro ele. Olha lá, correu. O diga-turo desceu. Tá vendo? Passou tudo, né? PSS, coração. Desgrava, agora que só falta uma bala. Meu Deus, pessoal. Eu não tenho gelo, mano. O cara fugiu. Desgrava. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. O cara fugiu. Desgrava. Vá, vem, bota a cara, pô. Bota a cara, desgrava. Atira na mãe, pô. Vá, atire. Vem aqui. Tá pensando que dá um atacador? Ei. Olha o do lá em cima. O corpinho ali é o meu. Que token, pô. O corpinho é meu. Tá sexy, mano. Douglas falou que tá travando dele. Não, tá conseguindo comentar, mano. A hora que tu ia falar te amo, gostou... Ele, pruf, no vídeo. Eu falei, nossa, Naja. Ele ia falar alguma coisa. Ah, eu ia falar que te amo, você não precisa saber disso, mano. Eita. Meu coração não toma bala, não. Mano, vocês querem me cagar um capa. Eu ia chutar muito. Aí eu fazendo caquita. Quem é que vem? Quem tem? Que isso, mano? Eu só vou tomar na cabeça, velho. A minha cabeça tá exposta, velho. Eu não tenho nada, mano. Mano, que merda eu tô fazendo da vida? Eu não sei, velho. Eu sei o que eu tô fazendo. Não toma bala, não, desgrama. Toma bala, não. Ai, pedido de espinho, bateu. O que eu vim fazer aqui? Eu vou morrer. Briguem, descarados. Briguem, se matem. Toda pessoa é suicida, mano. Agora, eu vou tomar um tiro e eu vou te lutar demais. Eu não posso nem parar pra rodar kit agora. Eu tenho nem arma de rush, mano. Pô, descaro. A primeira pessoa com duas kills que eu vejo que não tem absolutamente nada. É só comigo, mano. Pegar, mas eu não consigo jogar karma de plasma, mano. Eu erro, eu tiro tudo com ela. Eu e ela são duas coisas que nunca dá certo, mano. Eu tomo muito capa pra ela, mano. Eu não sei dar um capa com ela. É incrível. Não tenho kit, só tenho um colete de capa. E uma grosa. Melhor do que nada. Sempre sinto que quando é pra matar, ela nunca mata. Vou fazer aqui agora, hein, velho. Não posso lutear morais. Vai ter alguma coisa. Dizem que o cara achou uma amp. Só queria um negocinho da MP5. GG. Meu irmão, tô na merda agora, hein. Eu não vou sair disso aqui, não, mano. Olha o que eu vou ter que fazer. Pode ser pra que dá certo. Tem cara... Oh. E aí? Ih, perto do filme que eu pego aqui. Só que tem muito loot aqui. Isso, mete o pé, gente, grana. O que eu preciso é que você mete o pé. O que nós podemos fazer? Correr muito. Corre, negada! Correr muito e torcer pra não ter ninguém em Factory, mano. E nem na beiradinha do morro ali, não. Eu tô... O pau da goiaba. E ó, o cara tá ali. Esse aqui tá tristona, hein, mano. Pode tirar lascar, velho. Puxa granadinha. Se o cara ali não subir, ele tá lascado comigo também. O... O... O namorado da cara aí? E aí? Nossa. Nossa. Qual... Qual tá a sua sensibilidade, cara? Aqui? Tem que dar uma olhadinha, cara. No... No... No celular? Eu diminuí, mano. Reduzi ela. Eu deixei ela na... Botei 1. Botei 1. Aumentei a geral. Aumentei a... Coloquei a... 2x47. A 4x43. Oxe, onde que tá esse cara? Isso não. Só tem cabeça pra você, filho. Não é mais nada. Depois que eu te dar o tempinho, viu? Bota o tempinho, sei lá. Do... Tipo. Tá. Tá passando a 3x4 do carro. Querendo é pegar esse carro dele aqui. Ah! Não! Não! Desgrama! Ah, meu irmão! Eu caguei com o carro! Pegaram nas minhas costas, mano. Ô, inferno! Ah, mano! Não, mano! Como é que eu bati esse carro ali, velho? Eu podia bater em qualquer lugar, menos ali, meu irmão! Não tem melhorador de colete, não? Não, coração. Não tenho nada. Tô só o pó da rabiola. Vai ser o abertão aqui agora. A gente desgrama tá ali, olha lá. Negativa. Ah! Que massa! Ai, que massa, mano. Que massa real, real, real. Não! Não! Ah, meu irmão, essa sempre tá me... Que isso, mano? Ô, velho, aí não dá, não, mano. Como é que você sente isso aqui? Ai, ai, que isso, velho. Vai, tá apelando, meu irmão. Aí, velho. Olha aí. Ah, desgrama. Ô, é aquele chato, mano. Que cara de novo, velho. Deu que tinha que dar. Não dá, mano, não dá. Já sei que eu vou fazer. Olha lá, eu tô correndo. Eu esperei ele correr. Corre, desgrama, corre, desgrama. Isso, isso. Troca aí, troca aí. Pra quem te gosta. Não me olha, não. Não me olha, não. Acabou o pit também? Tá. Não, o pit tem, mas é porque... Como é que nós vamos rodar isso aqui agora? O cristo. Eu tinha um gelo. Maravilhoso. Nossa, tem gentileza maior, deixa eu ver. Ninguém tem gelo, essa desgrava. Calma que nós estamos um pouco triste. Deixa eu ver se esse cara daí tinha gelo. Calma, calma, calma. Tinha não. Ah, no cara, se tivesse, não tinha brincadeira pra cima. Nossa senhora. Ih, que ignorante. Bruto. Grosso. Não sabe brincar no despo play, desgrama. Realmente da educação, não. Não, não. como é que eu saio daqui ah meu deus mano aí acabou velho não tem o que fazer aqui eu não tenho gelo mano o cara tem fechou para o cara ainda meu irmão é puxador de capa a desgramado ele vai me puxar uma só que apostar quando você não é louco sem gelo a partida inteira não é louco sem gelo a partida inteira e aí e aí Tchau, tchau